Boa tarde, comunidade Rádio Questense, boa tarde, Alê, boa tarde, Fernandinha, prazer enorme. Realmente, a gente sempre precisa ressaltar que o mês de dezembro e o mês de fevereiro são os dois meses mais chuvosos do período chuvoso. Então, eventualmente, a gente tem sim essas tréguas de eventos mais severos durante o mês, mas a gente ressalta a importância de manter a atenção, uma vez que a característica das chuvas nesses dois meses em particular, elas remetem a gente a essa atenção justamente pela forma como as chuvas impactam aqui o nosso município e a região metropolitana. Então, em cima disso, Fernandinha, da sua fala, a gente coloca que pra hoje é muito improvável que chove em BH, tá? Então, o risco é extremamente baixo para esse final de sexta-feira no que diz respeito às chuvas. Para o sábado, ainda permanece essa condição semelhante a hoje. É um sol um pouco mais discreto, um tempo predominantemente abafado, aquela sensação de desconforto para quem vai fazer alguma atividade ao ar livre. No entanto, a condição de chuva, ela persiste, porém, com baixa probabilidade para o sábado, ok? Ok. E aí, quando a gente caminha para o restante do final de semana, em especial domingo, aí volta agora a trazer o olhar para o céu no que diz respeito às chuvas, né? Então, a partir da tarde de domingo, a condição atmosférica já muda. A gente observa um fluxo de umidade vindo da região de São Paulo, vindo da região de Mato Grosso do Sul. E esse padrão atmosférico para o domingo pode ser potencializado com o calor. E aí sim, domingo e no restante da semana, a expectativa é que tenhamos chuvas mais significativas, com raios, volumes até bem fortes de chuva, né? E provavelmente também acompanhados em rajadas de vento. Então, atenção especial para a partir da tarde desse domingo, dia 18 de dezembro. Tchau, tchau.